E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, junto dos seus familiares. Receba um abraço bem caro e nos da tia, cheio de muito amor, de paz, de tranquilidade. É tudo isso que eu quero passar para vocês. Muito amor, muita fé em Deus. Que a gente possa se sentir perto um do outro, mesmo estando longe. Mas depende de cada um de nós. Então, vamos, gente, passar o que é bom para o outro. E do mesmo jeito é você aí. Passem para as pessoas que você ama. Amor, paz, tranquilidade. E assim, todos serão mais felizes. Para que a gente possa ter alegria, ter esperança. E passar por todas essas dificuldades que nós estamos passando. Principalmente com esse Covid aí, 19, né? Que foi o Covid-19, Covid-20 e agora o Covid-21. E a gente não sabe quando isso irá acabar. Então, vamos pedir ao Papai do Céu que Ele nos proteja. Ele nos livre de tudo o que é ruim. Principalmente desse vírus aí que está destruindo tantas famílias. Ok? Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar artes. E o que é que a gente vai ver em artes? Auto-retrato. E o que é um auto-retrato? É você fazer. Quando eu digo fazer, é você desenhar você próprio. É você se auto-valorizar. Da sua forma, do seu jeito. Eu mesma, eu não sou boa de desenho. Eu sou boa de outras coisas. Mas de desenho, eu não sou legal. Eu não tenho esse dom de desenho. Mas a tia desenha do jeito que eu sei. Ok? Então, você vai fazer um auto-retrato de você. No seu caderninho de desenho. Usando a folha principal aí do seu caderninho. Aquela folhinha inicial. Então, meu auto-retrato. E você vai fazer um desenho de você. Do seu jeito. Da melhor forma possível. Que fique bem identificado. Fique bem parecido com você. Ok? E aí, em geografia, a gente vai estudar. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. E é verdade. Né? Existem pessoas que são agitadas. Que são barulhentas. Que são alvoroçadas. Já tem outras pessoas que são calmas. São passivas. São tranquilas. Mesmo tendo aquela hora que é preciso falar um pouco mais alto. É preciso você gritar com alguém. Por uma situação desagradável. Mas, mesmo dentro de uma situação desagradável. Essas pessoas agem com calmaria. Agem com paciência. Então, cada pessoa tem a sua forma de ser. Tem o seu jeito de ser. Vou dar um exemplo. Você tem quatro irmãos. Você e mais quatro. Então, cada um de seus irmãos é diferente de você. Você pode ter até um ou dois que façam alguma coisa parecida com as que você faz. Os pensamentos parecidos com os seus. Porém, são pensamentos parecidos. Mas, as atitudes, as formas de agir são diferentes. E a gente precisa saber respeitar as pessoas dentro do seu jeito de ser. Eu não posso querer que as pessoas hajam, ou seja, do jeito que eu quero que eles sejam. Não. Eu tenho o meu jeito, mas eu tenho que respeitar o seu jeito de ser. Você tem que respeitar o meu jeito de ser. O meu jeito de agir. Isso é um exemplo. Certo? Então, nós somos obrigados a respeitar o outro como ele é. A gente pode até nem concordar quais ações, quais atitudes que o outro faz. O outro pode até estar fazendo algo errado. Eu posso chegar e eu posso orientar. Ei, colega, ou pai, ou mãe, ou então, até tem a rechame mesmo. Eu não acho isso certo. Você não acha que assim, assim, é a forma mais certa, não é melhor? Então, assim, a gente pode até chegar e aconselhar o outro. Mas, a gente não pode tirar do outro o jeito de ele ser. Até mesmo que a gente não vai conseguir. Certo? A gente pode até tentar, mas a gente não vai conseguir. Por quê? Porque cada pessoa já nasce com esse jeitinho. Já é de berço. É a forma que Jesus permite que cada um seja. Ok? Então, vocês terão uma atividade que está falando sobre isso. É uma atividade bem pessoal, onde você vai falar com resposta bem simples. Resposta bem do seu eu. Ok? E eu acredito que vocês não terão dúvida. Mas, caso tenha, eu estarei com vocês. Sempre eu estarei com vocês. Tá certo? Então, gente, um beijão. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. E eu estou esperando as atividades de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo. Tchau.